Está começando mais um Rolê Talê Lucas manda um oi pra galera E aí galera Não esquece de se inscrever no canal E deixar o like no vídeo Também tem o link do Apoia-se aí na descrição Clica aí Esse é o mais importante de tudo Quer dizer, a segunda coisa mais importante A primeira coisa é curtir o vídeo E mandar no grupo da família Vai logo, cara Já estamos no caminho do show Hoje vamos de metrô Banda de metrô Não é fácil Acabei eu quase caindo aqui Show Começando a montagem Para a passagem de som Andressa, manda um abraço Um abraço galera Fã da varal Logo, logo tem um show foda pra vocês Mas esse canal é do Thales Não é da varal Oi Canal do Thales O pessoal aí Curtam bastante Conteúdo bom Esse ótimo, baixíssimo Sou fã É mentirinha Aqui a minha comanda Thales com um L só Tá errado Kit de hoje Baixão Fender Maluco Ampeg BA-110 E aqui o repertório do show de hoje Olha que show lindo Furacão Fã Amém. Amém. Então é isso galera, encerro aqui o meu vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, também de curtir o vídeo que é muito importante, ajuda muito o meu canal, se deixar curtido aí, beleza? Muito obrigado. Também temos o link do Apoia-se, está na descrição do vídeo. E também o canal da minha banda Varal Estrela, essa coisa linda que você acabou de assistir aqui nesse vídeo, também está na descrição aqui, Varal Estrela. Também comenta aqui se você quer que eu produza mais conteúdos desse tipo aqui com bastidores de shows. Se você disser que sim, eu continuo. Se disser que não, eu continuo também porque o canal é meu. Abraço, até a próxima.